O capixaba tá no topo, no topo, no topo Meu apelido vem de um cara muito sangue bom Com o nome de José Vieira, vulgo de Zangão Bem de geração para geração De lá de cima ele tá vendo a minha evolução Quem antes mal tinha dinheiro pra comprar um pão Hoje andar de Mercedes, bens viajar de avião E pra todos os falsos que afetam minha mão Que o senhor jogue pro terra na minha oração Que o senhor jogue pro terra na minha oração Que o senhor jogue pro terra na minha oração Só tem jogador caro na nossa família Mídia, mídia, mídia Aqui tá em dúvida, fora de outra de cima Da minha pica Porque os meninos de vitória tá voando As turbulências foram mal fazem parte da vida E daqui de cima a vista é muito linda O capixaba tá no topo, no topo, no topo, no topo Porque os meninos de vitória tá voando O capixaba tá no topo, no topo, no topo, no topo De José Vieira, vulgo de Zangão Vem de geração para geração De lá de cima ele tá vendo a minha evolução Quem antes mal tinha dinheiro pra comprar um pão Hoje andar de Mercedes, bens viajar de avião E pra todos os falsos que afetam minha mão Que o senhor jogue pro terra na minha oração Que o senhor jogue pro terra na minha oração Que o senhor jogue pro terra na minha oração Só tem jogador caro na nossa família Mídia, mídia E as piranha que tá em duvida O forte ou sai de cima O forte ou sai de cima Caro é a pica Porque os meninos de vitória tá voando As turbulências foram mal fazem parte da vida E daqui de cima a vista é muito linda Os capixaba tá no topo, no topo, no topo, no topo Porque os meninos de vitória tá voando As turbulências foram mal fazem parte da vida E daqui de cima a vista é muito linda Os capixaba tá no topo, no topo, no topo da mídia Os capixaba tá no topo, no topo, no topo Os capixaba tá no topo, no topo, no topo Os capixaba tá no topo, 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 O que é isso?